Com a Lei Federal 13.484 de 2017, transformou então os cartórios de registro civil em ofícios da cidadania. E órgãos públicos então poderão realizar parcerias com os cartórios para a emissão de documentos ou serviços para o cidadão. Este convênio agora, um primeiro convênio a nível Brasil com a Receita Federal, que disponibilizou então quanto ao CPF para fazermos então no cartório a inscrição quando a pessoa possui já o registro de nascimento, a emissão da segunda via do comprovante de inscrição, também a emissão do comprovante de situação cadastral, bem como a recuperação do número de inscrição da pessoa física, aquela pessoa que perdeu o número e não sabe mais o número, ou seja, no cartório a gente vai acessar esse banco de dados da Receita Federal e conseguir de volta esse número. Também vamos fazer a alteração de dados cadastrais, por exemplo, alteração no nome quando um casamento, quando um divórcio, o CPF ainda está com aquele nome diferente de solteiro, por exemplo, dá para a gente fazer essa alteração e emissão do novo comprovante. E finalmente fazemos também a recepção de solicitação de procuração da Receita Federal. Esses são os atos que agora a gente está iniciando. Que bom, ficou bem explicado para a gente, Bruno. Agora só para a gente poder orientar a população, como é que está a questão do atendimento nos cartórios, né? Os cartórios, eles seguem atendendo alguns serviços, né? Seguem realizando alguns serviços por causa da pandemia, principalmente aqui no Estado, aqui em Goiânia. Como é que está isso? Sim, os cartórios estão funcionando normalmente, por serem considerados serviços essenciais para o exercício da cidadania pelo CNJ, através do provimento 95 de abril de 2020. Nesse provimento, então, ficou determinado que devemos manter a continuidade das atividades e o funcionamento do cartório, Então, ele é obrigatório. Claro que devendo ser cumprido todos os cuidados, todos os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, limpeza constante, a limitação da entrada de pessoas no interior do cartório, evitando, assim, aglomerações. Tá ótimo, Bruno. Também temos que, assim, cumprir todas as determinações da Corregidoria Geral de Justiça aqui de Goiás, que o ano passado, 2020, através da portaria 57, que continua em vigor, foi recomendado que o atendimento aos usuários, quando, de um lockdown, por exemplo, seja prestado todos os dias úteis, preferencialmente por regime de plantão à distância, ou através de agendamento. Isso, que é mais seguro, né? E a gente pega a compreensão aí de todos os usuários, no sentido da não aglomeração, principalmente na porta dos cartórios, né? Todos serão atentos. Tem que fazer algum serviço, de preferência, liga antes, para saber como é que está funcionando, para evitar essa viagem. Bruno, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.